Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul criam um Fundo Comum de Reservas Internacionais. Ficou decidido também que nós vamos concretizar um aporte adicional de recursos para o Fundo Monetário Internacional. Reunião do G20. No México, chefes de Estado discutem crescimento e geração de emprego nas economias mais afetadas pela crise. E mais, começam hoje as inscrições para o Sisu. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Ana decisiva na Rio Mais 20. Negociações avançadas para a conclusão do documento final da conferência. Indicadores inéditos de desenvolvimento sustentável revelam desafios e avanços, como a queda no desmatamento da Amazônia e na mortalidade infantil no país. Exposição multimídia na Rio Mais 20 reúne ações de desenvolvimento sustentável que deram certo em várias regiões do país. Aqui dentro, o espaço é utilizado para seminários, reuniões, debates e outros eventos. Tem arquibancadas para 120 pessoas e telões que exibem vídeos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A negociação em torno do documento final que será apresentado aos chefes de Estado na Rio Mais 20 está avançada. A previsão é que o texto esteja pronto até a madrugada de terça-feira. Além disso, foram divulgados indicadores inéditos de desenvolvimento sustentável. Vamos agora com mais informações aos nossos estúdios do Rio de Janeiro com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. Bom, neste sexto dia da Rio Mais 20, a expectativa por aqui é grande com relação à conclusão do documento final que vai ser apresentado aos chefes de Estado nesta semana aqui na conferência. Bom, o repórter Paulo La Sálvia acompanha essas negociações e tem agora ao vivo as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O acordo para concluir as negociações do documento final da Rio Mais 20 está próximo de ocorrer, mas as discussões prosseguem, não tem prazo para terminar e devem entrar madrugada adentro, segundo o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, secretário executivo do Brasil aqui na Rio Mais 20. Quando o acordo for fechado, quem vai anunciá-lo é o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. O fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, a regularização do uso da biodiversidade marinha em alto mar com a proibição da pesca ilegal e o fim da ajuda financeira dada aos países para a pesca predatória e a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão, de acordo com o governo brasileiro, entre os principais pontos e os pontos mais adiantados do texto. Sobre a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ideia do governo brasileiro é que seja criado um comitê interministerial formado por 30 membros representando geograficamente todos os continentes com a proposta de formatar entre setembro deste ano e setembro de 2013 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que passariam a ser implementados a partir de 2015. Mas é justamente esta implementação que está emperrando o fim das negociações aqui na Rio Mais 20. Segundo o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, o consenso ainda não ocorreu entre os países, mas a ideia é que seja criada uma variada fonte de financiamento, uma sexta variada de fontes de financiamento. O que se maneja na área de meios de implementação é um conjunto de meios, portanto não é exclusivamente cooperação para o desenvolvimento, o chamado ODA, mas também a isso se soma outras modalidades, fundos de origem privada, fundos de instituições financeiras internacionais, ou seja, múltiplas origens. E isso é que está sendo essa sexta de maneiras de financiamento que está sendo manejada no documento. Hoje foi o terceiro dia dos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, um espaço de debates da sociedade civil. Neste momento acontece o último painel desta segunda-feira. Vamos então ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que acompanha o debate e tem as informações. Boa noite, Carandina. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O tema deste último painel de hoje, deste terceiro painel, é Cidades Sustentáveis e Inovação. Amanhã de manhã vai ser realizado o último desses diálogos para o desenvolvimento sustentável com o tema Oceanos. Agora à tarde, foi realizado o painel com o tema Água, em que se discutiu a necessidade de tornar o direito à água, de implementar o direito à água, que segundo os debatedores, já faz parte da constituição de cerca de 40 países em todo o mundo. Além disso, se falou também sobre a necessidade de estender os sistemas de saneamento e de proteger os mananciais de água. No período da manhã, foi realizado o painel sobre energia. Confira na reportagem. Bianca é veterinária e acha que não basta diminuir o uso de fontes de energia que causam poluição, como o petróleo. Para ela, é necessário reduzir o próprio consumo de energia. Acho que a diminuição da demanda é algo que deveria ser considerado como uma das soluções possíveis para aumentar o acesso. No painel, os debatedores consideraram que o acesso à energia deve ter mais destaque. O tema só aparece em uma das dez propostas mais votadas na discussão online ocorrida anteriormente. Eles também avaliaram que a recomendação aprovada pelos internautas precisa ser mais bem avaliada. Na discussão online, a sugestão preferida foi a adoção de medidas concretas para eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis, como o petróleo. As três propostas de cada um dos dez diálogos serão encaminhadas aos líderes de países presentes a Rio+, em 2020. Elas não vão ser incluídas no documento final, que está em negociação entre os representantes dos governos, mas têm a possibilidade de dar voz à sociedade. Já vem acontecendo ao longo dos últimos meses um processo de discussão desses diálogos. Esses diálogos têm acontecido por meio de uma plataforma virtual. E o que acontece aqui agora é o fecho desse processo com dez painelistas para cada um desses temas. Esses dez painelistas têm uma diversidade geográfica, diversidade de setores, uma diversidade de origem, de background. Então isso é uma coisa que está sendo de uma riqueza fantástica. Os debates têm sido muito ricos porque as pessoas que estão aqui são os grandes nomes mundiais naqueles temas que foram escolhidos. E agora a gente quer fazer com que essas discussões possam se conectar com o processo oficial. Quem participou dos debates também acha que a iniciativa pode ser um canal para expressar a opinião da sociedade. Eu acho que quem vai fazer realmente a mudança é a sociedade civil. E é o trabalho direto com a interação entre a sociedade civil, governo, terceiro setor, iniciativa privada. Juntos a gente consegue fazer essas mudanças. O IBGE divulgou hoje, durante a Rio Mais 20, um relatório dos aspectos ambientais, econômicos, sociais e institucionais do Brasil na última década. Entre os destaques estão a diminuição do desmatamento na Amazônia e a queda da mortalidade infantil. Na área social, um dos avanços foi a redução na mortalidade infantil pela metade na última década. O acesso a redes de água e esgoto e a serviços de coleta de lixo também aumentou. A atuação de catadores de recicláveis aparece com destaque. Já a poluição nas grandes cidades, a falta de saneamento básico e o número de mortes por homicídio ou acidentes de trânsito ainda estão em patamares elevados, segundo a pesquisa. Nós temos vários desafios. Aumentar o acesso da população ao saneamento básico, ao tratamento do esgoto, a destinação final do lixo, a redução das desigualdades sociais. Isso é comum para o desenvolvimento sustentável. Temos ganhos e perdas ao longo desse processo. Na área ambiental, a pesquisa mostra a redução no desmatamento da Amazônia, uma queda de 77% em seis anos. O número de queimadas e incêndios florestais também caiu pela metade de 2010 para 2011 e aumentou a quantidade de áreas protegidas, como os parques nacionais, chegando a 310 unidades de conservação no ano passado. A pesquisa também aponta desafios para o futuro. Essa é a Floresta da Tijuca, uma pequena amostra do que sobrou de Mata Atlântica. Ao longo dos anos, 88% desse bioma foram desmatados. Além disso, 627 espécies da fauna brasileira estão ameaçadas de extinção. Segundo o IBGE, esses indicadores servem para orientar políticas públicas na área ambiental e em outros setores. O importante é nós fazermos um balanço durante a Rio Mais 20. Eu acredito que o mundo esteja fazendo esse balanço e o Brasil está fazendo o seu próprio balanço das áreas que precisam avançar e das políticas que ainda precisam ser adotadas. A pesquisa completa está no site do IBGE, www.ibge.gov.br. E uma exposição multimídia tem chamado a atenção na Rio Mais 20. É o Pavilhão Brasil, que fica aqui ao lado do Rio Centro. Um espaço construído com contêineres reaproveitáveis, que mostra ações de desenvolvimento sustentável que deram certo em várias regiões do país. O Pavilhão Brasil ocupa uma área de 4 mil metros quadrados. A construção foi orientada pela ideia da sustentabilidade. Isso quer dizer que os recursos naturais foram usados de forma racional. O Pavilhão foi construído para mostrar ao mundo a evolução, nos últimos 20 anos, das experiências brasileiras que unem desenvolvimento econômico com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Nós temos muitas coisas que foram feitas, projetos e programas muito bem sucedidos. Tudo isso poderá ser visitado por um público enorme durante todo esse período de Rio Mais 20. Sim, o Brasil é hoje uma referência, sim. Eu acho que nós fizemos muito e agora estamos mostrando. E também antecipando tendências. Estamos trabalhando com um cenário futuro. A estrutura tem uma arena central. Em volta dela, seis espaços como aquele, feitos com contêineres que vão voltar a ser utilizados no transporte de carga depois que o pavilhão for desmontado no dia 24 de junho. E aqui, quatro exposições dedicadas a programas de inovação, tecnologia sustentável e inclusão social. O algodão naturalmente colorido da Embrapa gera renda para agricultores familiares do Nordeste e não polui o meio ambiente. Isso porque ele não precisa de corantes químicos que são tóxicos e poluentes. A Embrapa colocou o produto no mercado brasileiro há mais de uma década. Mas ele ainda é novidade para muita gente. É de balão aqui embaixo. Acho que era concreto. A feira é uma mostra da produção de pequenos agricultores e extrativistas atendidos pelo plano de promoção das cadeias de produtos da sociobiodiversidade. O plano facilita o acesso ao crédito para comunidades rurais e incentiva a aplicação de tecnologias que respeitam os sistemas de organização social e valorizam os recursos naturais e as práticas tradicionais. Nas quatro exposições, o visitante que tem um smartphone pode receber mais informações pelos chamados QR Codes. Aqui dentro, o espaço é utilizado para seminários, reuniões, debates e outros eventos. Tem arquibancadas para 120 pessoas e telões que exibem vídeos. E foi aqui a cerimônia de inauguração do Pavilhão Brasil. Este é um dos contêineres temáticos. Em todos eles, o visitante recebe informações sobre assuntos como agricultura sustentável, inclusão social, turismo, grandes eventos e cultura e também meio ambiente. Este aqui é dedicado a energia e infraestrutura. E puxando este cordão, a gente assiste a um vídeo e fica sabendo mais sobre o programa de aceleração do crescimento. Esse sistema de som eu não conhecia antes e a gente pode ficar, acende a luz, apaga e ouve bem dentro da cúpula. Achei bem moderno. Está passando bastante o papel do Brasil hoje, quase protagonista nessa nova ordem mundial de combustíveis mais limpos, de maior importância para a energia do planeta. Acho que está passando essa amplitude, acho bem interessante. A programação completa da Conferência das Nações Unidas está no site da Rio mais 20. Começaram hoje as inscrições para o sistema de seleção unificada. O SISU é uma chance para os alunos que concluíram o ensino médio entrar em uma instituição pública de ensino superior. São mais de 30 mil vagas. O sistema de seleção unificada, o SISU, é oportunidade tanto para quem estudou em escola privada quanto para quem vem de escola pública, como Heloísa, que concluiu o ensino médio em escola pública e hoje cursa o primeiro ano de agroecologia no Instituto Federal de Brasília. Conseguiu a vaga com base na nota do Enem. Tive que fazer um único vestibular, me deu a chance de se inscrever no ProUni e estava me inscrevendo no SISU aqui em Brasília. A inscrição no SISU só é feita pela internet e o estudante pode escolher até duas opções de cursos nas instituições com vagas disponíveis. Para quem vai estudar à noite, estão sendo oferecidas 10.800 vagas. Para o período integral, são 14.300. Para a tarde, são quase 3.000 vagas. E para o período da manhã, são 2.400 vagas oferecidas. 56 instituições de ensino superior participam do processo neste segundo semestre e oferecem ao todo 30.500 vagas. Para as políticas afirmativas, estão reservadas quase 8.700. A maior oferta de vagas é de cursos de licenciatura, 6.400 em todo o país. O resultado final sai na próxima segunda-feira e a matrícula dos estudantes selecionados em primeira chamada deve ser feita entre 29 de junho e 2 de julho. Para quem não quer perder o prazo, é hora de correr para o computador e torcer para ter um final feliz igual ao de Heloísa. Eu gosto muito do curso, tem um ano que eu estou fazendo. É um curso novo, mas é um curso que a gente tem muita expectativa para o futuro de ser um curso que possibilite a gente um bom mercado de trabalho com várias áreas de atuação. As inscrições para o SISU podem ser feitas no endereço que aparece na tela até a próxima sexta-feira, dia 22 de junho. Famílias extremamente pobres que têm filhos de até 6 anos começam a receber hoje o benefício do programa Brasil Carinhoso. O pagamento será no mesmo cartão do Bolsa Família. Quase 3 milhões de crianças em todo o país serão atendidas. O programa vai atender 2 milhões de famílias. A medida que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria deve reduzir em até 40% a extrema pobreza no país e em 62% na primeira infância. O benefício será concedido automaticamente a todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família com crianças de até 6 anos e que vivem com uma renda mensal inferior a R$ 70 por pessoa. O valor do Brasil Carinhoso vai variar de acordo com a necessidade de cada família. Na prática, vai funcionar assim. Uma família de 5 pessoas, a partir de agora, terá de ter uma renda mensal de, no mínimo, R$ 350,00, o que significa R$ 70,00 por integrante. Caso essa mesma família ganhe, por exemplo, R$ 330,00, já considerando o valor que recebe atualmente do Bolsa Família, o governo federal complementará a renda. Essas famílias passam a receber imediatamente, ou seja, a partir de hoje até o dia 29, ou seja, no calendário de junho do Bolsa Família, essas famílias passam a receber um benefício que faz com que a renda delas, somada à renda dos benefícios, supere os R$ 70,00 per capita. Então, o impacto na vida dessas famílias é imediato e ele vai perdurar enquanto essas famílias estiverem em situação de extrema pobreza. Quem tiver direito ao benefício do programa Brasil Carinhoso será informado por meio de mensagem no extrato de pagamento do Bolsa Família. Começou hoje no México mais uma reunião do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. A crise econômica que atinge os países da Europa é o principal tema do debate. Pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os líderes dos BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. San José del Cabo, cidade mexicana na costa do Oceano Pacífico, recebe os chefes de Estado para a reunião do G20. É a primeira vez que o encontro de cúpula das nações mais ricas do mundo acontece em um país da América Latina. Para garantir a segurança no local, foi montado um forte esquema com milhares de homens das Forças Armadas e da Polícia Federal do México. A presidenta Dilma Rousseff chegou em San José no final da tarde deste domingo. Antes das primeiras reuniões do G20, a presidenta teve uma extensa agenda por aqui. Hoje pela manhã, foi o encontro dos BRICS, os líderes de governos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo o ministro da Fazenda Guido Mantega, os BRICS vão iniciar estudos para um fundo de reservas do bloco, que é para fortalecer a situação financeira dos cinco países que juntos somam reservas de cinco trilhões e meio de dólares. Para ajudar os países que enfrentam a crise financeira mundial, o ministro da Fazenda informou ainda que os BRICS vão aumentar o aporte de recursos para o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O valor será superior a 400 bilhões de dólares e vai ser anunciado na reunião do G20 pelas lideranças do bloco. Nós também estamos colocando esse recurso adicional na condição de que as reformas de cotas sejam levadas a termo, sejam cumpridas os acordos de cotas que foram estabelecidos em 2010 e mais as mudanças consecutivas que sejam levadas a cabo. E à tarde, a presidenta Dilma participou da primeira sessão de trabalho do G20. No centro das discussões está a crise econômica que atinge os países da Europa e medidas de incentivo ao crescimento e à geração de emprego às economias mais afetadas. Além das reuniões com os grupos multilaterais, a presidenta Dilma Rousseff também se encontrou hoje com o primeiro-ministro da Itália, Mário Monte, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff, disse que o Brasil se destaca na produção de energia limpa e renovável. Uma delas é a produção do etanol de segunda geração, que é feito com bagaço da cana-de-açúcar. Esse novo etanol é resultado de oito anos de pesquisa da Petrobras. Ele vai estar disponível nos postos de combustíveis brasileiros daqui a três anos. Vamos mostrar que o nosso crescimento econômico é baseado em energia limpa e renovável, produzida por usinas hidrelétricas e por biocombustíveis. E é por isso que, hoje, 45% dessa energia que nós usamos, tanto para gerar luz elétrica quanto para mover nossos automóveis e nossas máquinas, é renovável. Mais de 113 mil agricultores de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí e Sergipe, que tiveram prejuízo com a estiagem, começam a receber hoje a primeira parcela do Bolsa Estiagem. O valor de R$ 400 será repassado em cinco vezes pelo cartão de pagamento do Bolsa Família ou Cartão Cidadão. E os agricultores baianos e mineiros já podem sacar a primeira parcela do Garantia Safra, que foi antecipado para este mês pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O valor total é de R$ 680 e vai ser pago em cinco parcelas por meio de cartões eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fagneriem Basta Não foi uma boa noite, apoia-se em segu солdalas. Mourada管 de Cidadã, Nosso clique tem como cantando e como Himponiagem. E aí